Fala galera, ligado no canal Xbox Clássico, meu grau E aí galera, beleza? Trazendo um vídeo pra vocês hoje A respeito de um Xbox Clássico Chegou aqui na bancada E o cliente falou que ele não ligava, né? De fato, testei a fonte Pro cliente Testei os transistos que ficam perto do capacitor Né? Esses transistos aqui, ó Que fica bem perto do capacitor clock Aqui, ó Os capacitorzinhos aqui, ó, amarelinho Tem dois transistos que Um dá 3.3 volts e o outro dá 4.4 volts Tensei eles e estavam todos corretos Chip funcionando perfeitamente Até aí tudo certo Quando eu virei a placa mãe Eu notei que tinha os capacitores inchados Ah, esses capacitores aqui, ó Esses capacitores Geralmente eles não fazem o console ligar Ó, esse aqui Ele mede 3.300 microfarads E 6.3 volts Se eu olhando aqui, ó Vocês vão ver que ele tá bem inchado, ó Se a câmera for Focar, né? Não foca também não Que essa câmera Frontal aí também Fica até difícil, né? Mas dá pra ver que ele tá Tá inchado Estufado Aí o que que acontece? Eu fui comprar o capacitor E eu só achei desse tamanho aqui, ó Olha a diferença O capacitor original do Xbox clássico Com o capacitor que eu comprei Porém Não importa o tamanho Ele pode ser até 10 vezes maior que esse aqui O importante é ele ser a mesma configuração do outro De 3.300 microfarads Por 6.3 volts O importante é isso E sempre colocar o lado É... Positivo e o lado negativo corretamente Eu achei que não ia dar Porém eu instalei aqui, ó Tá aqui na placa mãe Aqui, ó Vou até tirar pra vocês verem melhor Vou desconectar ele aqui Esse que é complicado Vou desconectar aqui pra vocês verem Ó Tá aqui, ó Placa mãe Olha o tamanho do capacitor Eles ficaram até um pouquinho meio torto Porque ele não fica comportado Porque não é o capacitor original do videogame Ele tem as mesmas tensões e... Porém de largura, comprimento Ele é totalmente diferente Olha a diferença do... Do original do Xbox clássico Ó Totalmente diferente É bem... Ele é bem um pouquinho mais comprido E um pouquinho mais fino, tá vendo? Já o outro aqui que eu comprei Ele é achatado e bem largo Mas... Provavelmente a durabilidade deve ser bem melhor Do que o original do Xbox clássico Do que esse aqui Apesar que esse aqui tem anos Que funciona o Xbox clássico Que geralmente encha Porque... O cliente falou que deixou muito tempo parado Então encha, não tem jeito Mas de qualquer forma Eu coloquei esses grandão aqui, ó E funcionou perfeitamente Vou testar pra vocês aqui, ó Encaixar a fonte Vou ligar o console aqui A fonte já tá plugada aqui, ó Plugar a fonte aqui pra vocês verem, ó E vou ligar o console Ó Funcionando perfeitamente Não ligava, troquei os capacitors Show de bola Lembrando Que o importante Não é a largura do capacitor Ele tem que ter apenas As mesmas configurações Do original do console Olha a diferença Show, né? Talvez esse aqui dure até mais Se tratando de uma placa 1.6 A última revisão do Xbox clássico, né? Vai durar bem mais Com esse capacitor aqui, tá bom? É isso aí, galera Fica a dica pra vocês aí Um abraço do canal Xbox